Eu mori, oh benção Pra tanto, pra tanto benção Eu na cadeia, oh pai Que choza do armo é Tinta benção Eu não sei perdo o mar Não sei a notte o larga em América Mas é o nosso lar para Não é um assento de verificar Se o teu dolor prender a visita Se o sol é o piano forte A mani de um celular, de um celular, de um celular, que ela morre Quando o meu olho lhe levanta, o meu olho é rico como o mar Quando o meu celular, o meu celular, o meu celular, o meu celular